oi você me acha bonita você é a mais linda 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 agora eu quero ver quem é o mais forte vocês que vai me vencer mono é claro é claro que sim então venha mono me ataca que fraco mono você não pode contra mim eu tenho um super poder que até deus discorda e o que você vai fazer agora eu vou usar meu poder que eu fiquei muito tempo treinando você está preparado pelas cócegas e aí e aí e aí e aí e aí e aí